Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu tô aqui meus amores fazendo, né? Preparando aqui um caldo verde, né? O tempo tá, aquele tempo gostoso, aquela chuvinha, aquele friozinho E aí a gente não pode perder a oportunidade de fazer um caldinho pra poder se aquecer, né não? Então já deixei aqui, ó, já tá tudo abatado, já anetei aqui no liquidificador e aqui também na bacia Que eu já passei aqui, né? O caldinho da batata, a calabresa, a couve e aqui o bacon Já tudo ok, já tudo preparadinho, né? Pronto só pra poder jogar na panela Então meus amores, antes de tudo, deixem o like, ativem o sininho, se inscrevam no canal Tá bom? Que é muito importante e espero muito que vocês gostem do vídeo Tá? Vou acender o fogo aqui, já pré-aquecendo A panela Pra poder jogar o bacon Pois amores, por enquanto Vou passar um recadinho rapidinho pra vocês Que por enquanto eu tô sem Instagram, tá gente? É... a minha primeira conta, né? É... como esses dias eu coloquei É... aqui notificando no outro vídeo Eu perdi, né? Derrubaram minha conta Aí eu fiz uma outra conta E aí derrubou também Então eu vou ter que estar fazendo uma outra, tá? Uma terceira conta Super chato isso, entendeu? Mas, enfim, perdi Assim que eu tiver com a conta pronta Aí eu vou estar postando aqui, notificando vocês, tá bom? Vou jogar aqui o bacon Eu vou deixar o bacon aqui É... vou tampar a panela Vou deixar ele dando uma douradinha Né? Que era que eu já vá calabresa Enquanto isso Eu vou pegar e vou Destacar com um ladinho aqui Se vocês gostam desse tipo de vídeo, meus amores Na cozinha Deixem bastante like, tá bom? Que eu posso estar trazendo mais pra vocês Que uma coisa que eu amo, gente É cozinhar Eu gosto muito de estar na cozinha Cozinhando sempre Eu amo isso Então Agora está bem prático, né? Porque eu já deixei tudo pré-pronto aqui já Então eu vou fazer o que eu faço Então eu vou fazer o que eu faço Gente, o cheiro de bacon é muito bom, né? Muito bom Vou jogar com a calabresa Agora Vou jogar com a calabresa E aí vou deixar fritando aqui E dando mais uma douradinha Né? Porque aí agora eu vou fritar a calabresa E vai terminar de ir dourando o bacon E aí depois eu só jogo o alho e a couve E aí já fica mais facinho Mais rápido, né? Na verdade Já jogo pra panela Pra misturar A massa da batata, né? Então meus amores, ó A calabresa e o bacon Já estão bem douradinho Já fritou bem Vou só jogar o alho agora Né? Que eu tinha ralado aqui Pra cá O alho rapidinho já vai dar Uma fritadinha também E aí agora vou jogar a couve Né? Que é o último Último ingrediente aqui pra jogar Dentro Aí a gente agora vai misturando Devagarzinho E aí Tá? Tá pra cá E aí? Ok Vamos lá E aí Agora vamos murchando, sem calor aí vai ficando melhor, murchando. Agora eu troco só um pouquinho a panela aqui, ó, troco um pouquinho, já vou acendendo aqui o outro forro, aqui acendendo já, e aí vou jogar já aqui o caldo aqui da batata que eu já bati, tem gente que amassa, prefere passar, enfim, eu gosto de bater pra ficar bem lisinho, o caldo, eu já jogo aqui, vou baixar o forro, que aqui tem mais, ó, eu vou acrescentando, né, aos pouquinhos, espera aí que eu já vou mostrar pra vocês, eu já jogando, passando de uma panela pra outra, hein? Então, meus amores, já refoguei, ó, o assinho, e aí agora eu vou passar dessa panela pra outra, né, pra poder começar a misturar e deixando engrossar, tá bom? Já coloquei aqui, como vocês viram, a batata, né, o caldo da batata aqui dentro, aí vou... Gente, eu como tutorial aqui de cozinha, vou te falar, não dá muito certo, não, porque eu sou muito atrapalhada. Pronto. Agora misturo, vindo aqui. E vou jogar o restante. Meus amores, antes de mais nada também, não esqueçam, antes de mais nada não, né, mas não esqueçam de ir no meu OnlyFans e no meu OnlyPlay e conferir, gente, os conteúdos quentíssimos que tem por lá, hein? Muito top, gente. E aí eu já vou aqui, ó. Pronto. Show. Olha a bagunça, gente, nessa pia. E é isso, meus amores, agora, ó, não vai... Não... No meu caso, não vai ser preciso esperar tanto, assim, pra engrossar. Eu até ainda vou jogar um pouquinho ainda mais de água aqui, porque já tá bem grossinho, um caldo da batata. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.